O governo de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Educação, lançou nesta segunda-feira um programa de incentivo à alfabetização de crianças e outro de conclusão dos estudos para jovens e adultos. No programa Escola 10 Criança Alfabetizada, o objetivo é alfabetizar cerca de 80 mil crianças de até 7 anos de idade e que estudam na rede pública estadual de ensino. Já no programa Vem Que Dá Tempo, o objetivo é incentivar o retorno aos estudos de jovens e adultos acima de 18 anos e que não concluíram o ensino médio. Tem um monte de gente que saiu no passado porque não havia oportunidade, porque não havia qualidade, deixou a escola. E isso é o que a gente chama de estoque. É o estoque das pessoas que saíram antes. Então agora nós estamos lançando um programa que vai diminuir o estoque de alagoanos com baixa qualificação, que não avançou tanto na educação, criando uma outra via com o programa Vem Que Dá Tempo. Isso vai garantir ao programa Escola 10 uma abordagem mais ampla e melhores resultados ainda para a educação de Alagoas e para a nossa economia. Prefeitos de dezenas de municípios do interior, secretários de educação e professores participaram do evento de lançamento dos programas que ocorreu no Centro de Convenções de Maceió. Todos os municípios do estado irão receber material complementar e de apoio pedagógico para a alfabetização de crianças e para o ensino médio modular. As ações serão feitas em parceria com a Associação dos Municípios de Alagoas, a AMA e com a União dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime. Nós assistimos a mobilização em massa dos prefeitos e dos secretários de educação, fazendo jornada pedagógica, discutindo com suas escolas, estabelecendo inclusive metas maiores do que as nossas, assinando termos de compromisso com os diretores das escolas para o atingimento da meta. Isso foi uma coisa muito importante. Levaram a sério essa tarefa de educar os alagoanos.